Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Binesco e tenho aqui como podem ver com Minecraft aberto Fortnite, já nos joga há todo o tempo mesmo, já nos joga há meses e vamos ver o que é que eu consigo fazer, já no Rocket League foi a mesma coisa, não foi nada aqui vou fazer um solo para ver como é que está e eu construir não sou muito, sou mais de Maratis e isto tudo mas vamos lá ver o que é que se passa, assim, não fiz nenhuma partida ainda aqui são, são replays que fiz hoje, foi para experimentar experimentar, tipo para ver minhas config, se está tudo direito está tudo direito e vamos lá para o jogo para o Gizinho que eu já conheço o mapa mais ou menos sei o que é que usou e não e vamos ver se encontramos a nova sniper a nova sniper automática que é esta, estou a ver, que eu já encontrei quando estava aqui a experimentar e uma granada que é fixe que é tipo mandas para o chão e começas a cair mísseis tipo do Robo e isto tudo e é fixe mais vezes encontramos estas duas se encontrar a sniper já era top porque eu jogo bem com a sniper com auto sniper e isto tudo jogo bem não sei o que é que vai acontecer não sei quantos é que eu vou matar ou não deve ser pouco que eu vou jogar top começamos aqui começamos aqui não é naquela ilha acho que possa mim está aqui a batalha aqui o pinteiro e eu venci para aqui vou ir 10% vamos ganhar livre 10% eu já já experimentei já sei como é que está ali ainda não percebi o que é que é que é que eu mas pronto ai o robô aqui há muitos estão aí só robando muitos estão aí para o robô muitos estão aí para o robô mas eu não vou para o robô que eu sinceramente não acho o robô assim a melhor coisa de ser 2% eu não não pegava o meu robô mas agora já pegava mas agora já pegava eu abri um caixa que estava demais mexendo lá agora tem que se encontrar uma armazinha agora no início só precisa seguir uma arma O nossa vaga Toito Vai ficar uma arma Vai ter que servir texto Aquele nome está mais Um ataque Um ataque A esta arma eu nunca experimentei Não sei se ela é boa ou não É que chama a arma Eu não sei se ela é boa Vamos a ver Quero ver se eu matava aqui É o mesmo Eu não sei se ela é boa Não sei se ela é boa Eu não sei se ela é boa Eu não sei se ela Ah deixa eu conectar Eu já tinha visto alguns vídeos deste No youtube É fixe Eu já estou a ler A save vai ser para aqui Que é que seja Não sei se ela é boa É melhor que nada Não estou a ler ou não É mais ou menos Foda de novo Eu sei que provavelmente não tinham que levar os seus assim eu sei mas aqui a 1 minuto você já está abrindo não tem muito ponto vamos lá 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 eu não sei eu não sei eu não sei ontem foi que eu não instalei a Fortnite eu sei que tinha ali moto é pra lá 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 Mano, o louco passou. Meninos, eu não vou lá porque eu nem vou morrer. Eu não vou ficar bem antes. Eu não vou ficar bem antes. Puta puta, ficou a quanto? Puta de susto, acompanhe agora. que puta de assusto 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 não apanhei novo sniper também mas tirei-lhe escudo mas assustei-me mas ele também sabia que eu estava lá portanto foi uma coisinha foi um jogo não matei durei 7 minutos cheguei ao top 30 também não tive a fazer grande coisa bom pessoal espero que tenham gostado da minha relação para apoiar o subscrever até o próximo vídeo e fui obrigado